Eu sou a Senhora, pelo Maracapã, Eu sou o Inês de Chica, com o povo, E venho te adorar. E eu sou a Senhora, Aos, os outros, os filhos, Eu saquei o Inês de Chica, com o povo, Vai lá na terra, com o povo. Eu sou a Senhora, pelo Maracapã, Eu sou o Inês de Chica, com o povo, E venho te adorar. E eu sou a Senhora, Aos, os outros, os filhos, Eu sou o Inês de Chica, com o povo. Eu sou o Inês de Chica, com o povo. Eu sou o Inês de Chica, com o povo.